E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, eu vou trazer aqui uma gameplay de Real Futebol 2018 pra vocês Um pré-lançamento, um pré-lançamento não, um lançamento aí da Gamia Loft, beleza? Conflito de dados entre nuvens aqui, eu não sei nem qual que eu tô aqui, eu tenho que ver um que eu tô aqui que meu time tá bom, velho Eu não sei qual que é, décima divisão, total jogado, eu não sei qual que é isso aqui não, mas eu acho que é Eu acho que é isso aqui ó, o que tá aqui mantendo, beleza, entrou com sucesso Bom, meu login aqui tá com o do Facebook, então se você é meu amigo no Facebook, você vai encontrar eu lá e vai querer jogar contra eu, certo? Tá aqui ó, social, deixa eu ver que acho que eu tenho, eu tinha alguns amigos aparecendo aqui nessa minha lista, mas agora não tá aparecendo mais ninguém não Então, deixa eu ver aqui, código de amigos, pode usar um código, sei lá, a gente tem que ver isso aqui Pedidos de amigos, ainda não tem nenhum, se não me engano, correios, tem aqui, alguém desafiou você pra uma partida Duas pessoas já me desafiaram pra partidas aí, beleza? Então não sei como é que vai funcionar esse negócio de social aqui, velho Ah não, tem três amigos aqui ó, tem três aqui, um, o primeiro ele inclusive até conhecer, os outros dois eu não conheço de baixo não Mas é isso aí, vamos lá então, aceitei esse desafio desse cara aqui, mano O que que eu tenho que fazer agora pra jogar contra ele? Alguém te desafiou pra uma partida, o Tuga te desafiou pra uma partida e o placar foi de 2x0 Só isso, velho, beleza, o outro aqui desafiou eu e o placar foi de 3x0 Mas e aí, cara, mas e aí? O Tuga me desafiou, né, beleza, então vamos desafiar ele então Vamos jogar contra ele, vou mostrar pra ele, meteu 2x0 no meu time Beleza, cara, vou fazer mais, vou jogar no 5x5, né Que é isso lá que tá mostrando, será como é que funciona esse trem de 5x5 Vou mostrar pra esse Tuga aqui quem é que joga, mano Olha como é que o cara já é bom O cara já tá até, até com o joguinho até que é mais ou menos, cara É, é, a Gamalote fez uma merda, mas fez uma merda bem feita Fez uma merda bem, bem, bem feita, tá ligado? Vou ensinar pra esse Tuga aqui como é que se joga Ó, ó, ó meu time, a velocidade do meu time, ó Na frente bate... Meu, caramba, mano Eu tenho que marcar um golzinho aqui, mano É, é tipo os desafios, né, galera Aqui vai ser tipo o modo de ataca do FIFA Mobile Pra quem tá ligado como é que é aí, né Tá ligado como é que é, ó Hum, velho, os cara tá Os cara tá fiado, mano Os cara tá fiado, rapaz, os cara tá fiado Os cara ali não quer deixar, não O pênalti aqui, o pênalti tá igual o do FIFA, né Vou bater, daí que tá o verdinho Eu tenho que correr, eu tenho... Ah, o goleiro pegou Pegou não, foi gol Ah, gol, mano Gol nosso, então de pênalti Essa hora devia ser de pênalti mesmo, né, cara O joguinho até que é bacana Você tem que entender um pouco como é que funciona essa merda aqui Porque... É, a Gamelord fez uma merda bem feita, né, velho Ó o nosso time chegando aí Tá chegando com o Ronaldinho Chegou Vai chutar direto Bateu na trave Goleirão Ai, deu conseguir pegar, velho Corre, corre Mete chute Três minutos, sai da cressão Ai, vai, vai, vai Ah, deu tempo, não Bom, mais um lance aqui Vamos correr, né Não vamos deixar esse cara pegar nós, não, velho Esse cara tá querendo pegar nós aqui, velho Tem que ir embaixo, velho Dá um lance, dá um lance, dá um lance Dá um lance Não, velho Não, velho Ô, caramba, velho Que desgrama Aí, vai, corte no chute Dei chute, dei meia Boa, garoto Golaço Pancadão, filho Tem que meter o chute forte, velho Vou golar assim, mano Dois pontos pra mim Eu não sei como é que funciona esse negócio de 5 contra 5 Mas pelo jeito tá Tá bem bom, cara Tá bem razoável aqui Ixi Ixi, nossa O cara pegou bem de mim ali É, aí tá A situação tá precária, mano Tem que meter ali um cruzamento aqui na área Vou lançar aqui Vou meter o chute Hum, goleirinho Os goleirinho pegou na mão, velho Queima a roupa Goleirinho, filha da mãe O goleiro é muito bom, cara Pelo menos é Melhores do que os dos FTS Olha o lançamento do feio Que golaço, mano Devagarzinho Mano Eu, tipo, fingi que meter o chute E meter o chutinho Tipo, deu um toquinho pro gol, tá ligado? Olha o golaço, ó Adianta pra vocês Olha aí, câmera Paf Pera, o passo é direto Mas Bom, pra poder driblar Tem aqui como é que dribla Mas eu não sei como é que dribla A galera tem que aprender Porque, nossa Que dribla Oxi, pareia Oxi, oxi Calma, filho Olha o golaço Goleiro defendeu Bonito, velho Pera, deixa eu botar aqui Porque senão vai Essa Esse celular meu Que eu uso como microfone Vai descarregar Pera aí Deixa eu fazer o cruzamento Aqui agora Bom, vou cruzar Dentro da área aqui, mano Bem pra baixo aqui Vou lançar Vou meter o chutão Hum, garoto Mais um Quatro gols Meti quatro gols nisso aqui, ó Mano Nosso time tá bom, velho Eu não sei se é Não sei como é que tá jogando Essa desgrama aqui Mas pra gente tá bom Ui, eu ia dar um lançamento Ali agora pro cara Mas o cara Interceptou o Tati Pedrinho, cara O negócio é que os nomes aqui Não são associados Ó Vou dar um lance ali Um Douglas Eu não sou o Douglas Você não é o Douglas Acabou, mano Quatro pontos eu consegui fazer Contra o Tuga aí, né Infelizmente Meu time é o FTS aí A gente ganhou Tá aí, mano Ó Pelo menos gráficos assim, né Os gráficos é 3D, né Fica mostrando 3D o campo Bom Esse foi o meu resultado aí O Jogueiros tá em primeiro Ele tá em segundo O Adidas tá em quatro Se eu não me engano Será como é que tá estranho aqui Bom Convide de amigos Tem aqui pedido de amigos Ninguém Não tem nenhum Bom O outro que me desafiou Foi um tal de Não O Tuga que eu joguei O Adidas LT Então vambora Pegar o Adidas LT aqui então Vamos regaçar ele, né Pera aí Só procurei ele aqui É Esse aqui, ó Adidas Vamos jogar contra ele também, né Eu não sei se é no 5 contra 5 Vamos jogar no outro Sem ser no 5 contra 5 Vamos jogar no outro normal É esse aqui, ó Vamos jogar no modo de ação mesmo Que permite a gente fazer A gente jogar o jogo mesmo Uma partida completa Vamos então Quebrar ele aqui Quebrei ele aqui também, né Véi Vamos lá então jogar Toco pra continuar E vamos lá então A partida oficial Então Outra Outra tipo de desafio Bom Bora lá, né Mano Início o jogo Já roubei essa bola Mano Vou mostrar pra você Como é que o cara joga aqui Como é que o cara é bom, mano Ixi Foi chutar Foi travada o juizão Tem que ajudar aí também, né Juizão O juizão só fica vendo o jogo aí, mano Eu tenho que olhar os botões aqui, galera Porque Toda vez tem que ficar olhando os botões Passou muito Mano, eu tenho que ficar olhando os botões, véi Porque Tipo assim, galera Eu confundo com o do FTS, tá ligado Eu confundo com o do PES Com o do FIFA, entendeu Aí, véi Fica meio difícil aqui pra nós, tá ligado O jogo é novo, tá ligado Tem que aprender a jogar Ixi Não Aí não perdoa, não Aí não perdoa, não, véi Golaço, mano 1x0 1x0, né Os caras meteu 2x0, 3x0 em mim Eu vou ensinar pra eles O que é meter gol, véi O que é meter gol Só com o jogador também, ó Partiu, mano Ô, fi, ó Hum, garoto, ó O cara aqui é bom demais, ó Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Balassa, mano Pra dentro do gol, pra dentro do gol 2x0 só no primeiro tempo Vamos lá Meter pressão aqui, véi Joguinho top da galáxia, mano Só tem uns gráficos meio de merda Mas tá de boa, mano Uma merda bem feita, né Ué, gaça Que golaço, que golaço Uh, no ângulo, véi Mano, que gol, véi Não tô nem querendo ver replay, não Porque os gols é muito bonito, tá ligado Os gols é muito bons Tá uma precisão de bola desse cara Mais uma roubada de bola Sempre é com o meu jogador O Zacarias, o nome dele Ixi, cara Tá dribrando pra lá Nossa senhora Vem chegando Vai pintar mais um O goleiro é uma merda, mano O goleiro é uma desgrava, véi Tá bom demais, cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau